B.J. Yuri R.S. Tô te fudendo como ninguém Mas tô se fudendo como cê quiser Sua perna temendo, relindo aém Tô te fudendo como ninguém Vou te terendo como cê quiser Sua perna temendo, relindo aém B.J. B.J. Tipo Don Juan, o quarto eu tirando Seu sutiã, ela é minha fã Nós dois fudendo até de manhã Vendo sem beber, sei o que fazendo Se eu pôr do gel, vamo bater Ficou de quartão que eu vou te comer B.J. 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 Pra quê? Vou inventar de namorar me prender Se só essa amiga quer me dar P.J. P.J. B.J. 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 Nós dois fudendo como cê quiser Apoio Legião dos Baixos É o DJ Yuri RS Vida, não brita, tá? B.J. 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 Cê vai vim com a favela Usa lance no mamo P.J. Pé ganhar presente em caro B.J. 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 É prazer tu vir com a tropa É isso que tem pra tu B.J. 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 Apoio em Perfeita Pouco E calmo posturado O traje de cria Abelos disfarçados B.J. Yuri R.S. E calmo posturado E calmo posturado O traje de cria Abelos disfarçados Sonhos e maldores Coração gelado Vem com a tropa Nós convocar Nós te agradar Depois te soca Vem com a tropa Nós convocar Já grata Depois te soca Vem com a tropa Nós convocar Já grata Depois te soca E uma decombo Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar Você não entendeu Eu fiz de tudo B.J. Yuri R.S. Tirou um depois agora Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Sem soient Vem com a tropa Vem com a tropa Vem com a tropa Não se encarra atrás do outro, eu fumo separado Na janela eu vejo o tránsito, eu vou te chorar O nome é o peito, coração parece cozinhar Eu vim de fome, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis fome, você comigo Tchau AJ, Yuri, RS Ela gosta quando é ritmado, que fogo é esse tão calmo novinha Deita na cama e vira de lado, que hoje eu vou te gabaritar todinha Ela pede pra dar chicotada, eita garota não sou masoquista Não tem chicote, só tem marretada, toma uma setada, tchau estalavista Sarrei, sem nenhuma pretensão Botei, ela veio com emoção Jogou, sentou bem na moralzinha Vai, toma safadinha Vai, toma safadinha Fala, toma safadinha Fala, toma safadinha Fala, toma safadinha Tchau, tchau.